E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia hoje aqui no canal. Gente, tem muita informação nesse vídeo, inclusive tô brava, vocês vão saber o porquê. Mas antes, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Gente, começou o Campeonato Brasileiro e você pode acompanhar tabela dos jogos, você pode acompanhar também ali o resultado do jogo que você quiser em tempo real, além de ficar informado sobre transferências de jogadores, tem vídeos pra você assistir e muito mais. É o aplicativo sim mais completo sobre futebol, esportes, que você conhece e que é gratuito porque você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular, gente. Lembre sempre de ativar a notificação porque saiu uma informação, você já é notificado e você vai saber ali em primeira mão. Então eu vou deixar o link do aplicativo pra você baixar aqui embaixo, lembrando que o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha, gente? Aproveita que você chegou até aqui, deixa muito like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, assim você não perde nenhum vídeo, nenhuma informação sobre o Palmeiras, nenhum pós-jogo. Tô sempre aqui atualizando vocês. Como eu falei, segundo vídeo do canal, do dia hoje, né, postei falando sobre o Dudu, você que não assistiu, vou deixar aqui no card. E vamos lá que tem muita informação pra passar aqui pra vocês. Queria começar falando sobre o possível reforço que o Palmeiras está buscando, né? Quem disse que não viria ninguém? Na verdade, é uma oportunidade de mercado ser assim que muitos veem, né? Eu vou explicar o porquê que é assim que muitos veem. É o Matheus Fernandes, eu trouxe a informação pra vocês, logo quando ele reincindiu o contrato, né, na verdade o Barcelona reincindiu o contrato com ele, e assim ele ficou livre no mercado, né? E diz que tem várias propostas de vários clubes aqui do Brasil, inclusive por ele, mas que ele quer voltar ao Palmeiras e o Palmeiras segue em negociação. Parece que, segundo algumas informações, que o Palmeiras já estaria bem perto de assinar o contrato com o jogador. Mas eu, né, como todas as negociações no Palmeiras não acredito muito, eu prefiro esperar. Só que aí entra um assunto importante da gente falar aqui, é porque é a renovação ou não renovação do Felipe Melo. E por que que uma coisa é ligada à outra? Os dois jogam na mesma posição, né, gente? Eu acho que não faria sentido o Palmeiras contratar o Matheus Fernandes e ainda renovar com o Felipe Melo. Lembrando que faz dois dias já que venceu o contrato do Felipe Melo, que ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, e o Palmeiras não se manifestou até agora se vai renovar com o jogador ou não. Acredito eu, tá, Cassi, aqui, que o Palmeiras está esperando se desenrolar com o Matheus Fernandes. Acredito que se o Matheus Fernandes voltar a vestir a camisa do Palmeiras, o Felipe Melo não vai ter a renovação. Caso ao contrário, o Felipe Melo, eles renovam com o Felipe Melo e o Matheus Fernandes não vem. Eu só queria pontuar algo aqui que eu acho importante. O Matheus Fernandes parece que jogou o último jogo dele em 2020. Faz um tempinho que ele não entra em campo e que ele não atua, né? Então não sabemos como está o Matheus Fernandes. É muito tempo parado, vocês sabem como funciona no futebol, né, gente? O cara precisa estar preparado, o cara precisa estar jogando. Nós não sabemos. Muita gente está aí ansioso, querendo que o Matheus Fernandes venha, falando que é uma boa. Eu tenho as minhas dúvidas e não é uma crítica. Se o Palmeiras contratar ele, tudo bem. Até porque parece ser uma oportunidade de mercado, já que o Palmeiras não precisa pagar multa, nada, né? O Palmeiras vai pagar apenas o salário do jogador. Então seria uma oportunidade realmente. Mas espero estar errada e que ele, né, mesmo esse tempo todo parado, chegando aqui no Palmeiras, ele mostre o seu futebol e nos ajude muito, né? Mas eu quero saber muito a sua opinião. O que você faria? Traria o Matheus Fernandes ou renovaria com o Felipe Melo? Continuo afirmando, né, porque é um achômetro meu que uma coisa leva a outra e uma coisa tem a ver com a outra, sim. E por isso que até agora o Palmeiras não conversou ainda com o Felipe Melo para fazer essa renovação. Então vamos aguardar a próxima semana. Pode ser que aconteça alguma coisa de diferente aí. E vamos lá, né, para o assunto, acho que o assunto principal aqui desse vídeo, que é sobre o que o Sormani falou. Gente, é isso mesmo. Ó, se eu não me engano, foi no comecinho da semana agora, ele tinha soltado uma, tá? Mas nem é sobre isso. Ele tinha soltado uma aí que o Abel, como que é? Que, comparando o Abel com o Silvinho, porque o Silvinho pedia, não pedia reforços, e o Abel fica todo tempo pedindo reforços. Então, enfim, é uma comparação inacreditável, né? Assim, não, eu não acredito que isso veio de um jornalista. Enfim, muita gente comentou, o pessoal estava bravo pra caramba com ele. Aí agora, faz pouco tempo que saiu essa informação, inclusive, vou deixar o print pra vocês verem aqui, porque eu não posso colocar o vídeo por conta de direitos autorais, tá? Nesse vídeo, aparece o senhor Sormani dizendo que ele tem uma informação dentro do Palmeiras de um... Ah, esqueci o nome que ele citou. De um... De um conselheiro do Palmeiras, tá? Dizendo que o Dudu estaria causando lá, criando um caso, porque o Dudu quer, porque quer a 7, tá? E, tá? Segundo ele, é isso. O Dudu tá fazendo lá birra, porque o Dudu quer a 7. E parece que o Palmeiras quer oferecer a ele a 70, né? A 70 e ele falou que não, que é pra dar a 70 pro Rony e dar a 7 pra ele. Gente, sério? É sério isso? Será mesmo que essa informação é verdade? Eu duvido completamente da mais linda do Sormani, que estava comparando o Abel com o Silvinho, né? E é complicado, até muita gente vai até falar aqui... E eu sei que eu vou até mesmo ser criticada por trazer esse assunto pro canal, porque muita gente fala, ah, você dá a orelha pro que o cara fala. Gente, eu falo aqui... Ah, eu tenho 116... Desculpa, eu tenho 143 mil inscritos. Mas, normalmente, um vídeo bate 20, outro vídeo bate 30 mil. Então, assim, eu falo com um público bem menor do que o Sormani. O Sormani fala pra milhões e milhões, né? De palmeirenses que não acompanham o canal. Por isso que é importante esse vídeo chegar pro máximo de palmeirenses possível, né? Porque a gente tem que passar a informação correta. E ele tá falando pra milhões e eu tô falando pra um público pequeno. Então, se a pessoa que não assiste o canal vê essa informação e fala, nossa, o Dudu já chegou causando, né? O Dudu chegou e já tá criando caso no Palmeiras. Como assim? Tem gente que acredita. Não é todo mundo que vê o Sormani com maus olhos. Não é todo mundo que... Tem muita palmeirense, inclusive, que gosta do Sormani e vai acreditar na informação dele. Então, por isso que eu resolvi trazer isso pro canal. Foi a única pessoa que eu ouvi falar sobre isso. Eu não vi ninguém mais comentar e eu acho que é algo muito sério. E que o Palmeiras precisa se pronunciar. Porque essa fala, essa fala de um minuto, essa frase dele pode criar, sim, uma crise no Palmeiras. Pode chegar no ouvido do Rony, mesmo sem o Rony saber do que tá acontecendo. Uma mentira apontada pequenininha se torna grande. Muito grande. Isso pode prejudicar o Palmeiras, sim. O elenco. Principalmente o Rony, né? Abraçando o Dudu. Dudu abraçando o Rony. Foi linda aquela cena. Mas uma informação mal passada pode criar muita coisa errada. Então, eu quero saber sua opinião. Você acha que o Sormani tá falando a verdade, gente? Será que ele realmente teve essa informação? O Dudu tá criando o caso já no Palmeiras porque o Dudu quer a sete? Gente, eu duvido. Eu sei que o Dudu tem... Pra muita gente é um ídolo, né? Ele tem o seu respeito aqui no Palmeiras. Mas eu duvido que ele chegaria causando dessa forma. Se ele estiver fazendo isso, ele tá errado. Mas eu duvido que ele chegaria causando dessa forma. Então, eu quero saber sua opinião. Gente, eu tô finalizando o vídeo aqui, mas o Peru está ganhando da seleção paraguaia por 3x2. Com isso, quem volta a jogar pelo Palmeiras? Ele mesmo, o Gomes. Inclusive, foi expulso, né? E, justamente, sabia que o juiz que estava pitando esse jogo da Copa América foi o mesmo que apitou o Palmeiras e o River no jogo da volta, né? Que a gente até falou, opa, um juiz que olhou por nós. Agora tá olhando por nós de novo porque já até expulsou o Gomes e falou, ó, volta lá pro Palmeiras, lá é seu lugar. Tá ajudando o torcedor do Palmeiras aqui. E é pecado, gente, torcer para o Peru, né? Em vez da seleção que o Gomes representa. Só pra ter o Gomes de volta, aí espero que não seja pecado. Porque, olha, estou torcendo muito pra que o Gomes volte. É lógico que se o Gomes... Se a seleção do Paragu... É lógico que a seleção paraguaia for eliminada e o Gomes, né, retornar ao Palmeiras, provavelmente ele vai pedir uns dias de descanso. Mas só de saber que ele vai estar logo vestindo a camisa do Palmeiras já dá um alívio. Ai, ai, ai. Então, com esse resultado aí, Gomes voltando, hein, gente? Vamos aguardar pra ver. Tamo junto, família. Essa daqui era as informações do Palmeiras de hoje. Se tiver mais informações amanhã, eu volto pra atualizar vocês. Tamo junto, um beijo, um abraço. Até mais. Dei sua opinião. E avante. Palestra, eita, batindo óculos aqui. Haha.